Sabe o que é arte pra mim? É dizer sim à vida. Cada vez que eu molho um pincel de tinta, ou preparo uma massa, ou desenho numa folha de papel, eu estou dizendo, eu estou viva, e minha arte será eterna mesmo depois de minha morte. Sei que definir o que é arte é coisa que gente muito mais estudada do que eu passou a vida tentando fazer. Mas mesmo que eu só tenha me alfabetizado aos 37 anos, a arte faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Ela estava nos bordados que a minha mãe fazia. Éramos 18 irmãos quando minha mãe resolveu deixar Campo Belo em Minas Gerais e tentar a sorte em São Paulo. E como tantas vezes acontece, o sonho da cidade grande era só sonho mesmo. A vida era dura, trabalhava em casa de família e minha saúde nunca foi das melhores. Mas nunca deixei de pintar. Eu tinha o mundo todo dentro de mim. Carnaval, procissões, danças, cenas da vida doméstica e rural, bailes e festas caipiras. Tudo isso eu botei nas telas. Em 1967, eu resolvi viver só de pintura. Passei uma temporada em Embu, com poeta e teatrólogo Solano Trindade. Mas logo voltei para São Paulo para expor e vender os meus quadros na Praça da República. Cheguei a expor no Consulado dos Estados Unidos. Mas foi depois de minha morte que meus trabalhos começaram a ter reconhecimento nacional e internacional. Não importa. Cada vez que um par de olhos para diante de um quadro meu, minha arte está mais viva do que nunca. E eu também. No céu há anjos de todas as cores. Assim pintou Maria Auxiliadora da Silva. E eu sou Roberta Valente, uma cidadã negra brasileira.